Está aí a TVC mostrando para vocês como é que está a situação aqui em Nova Friburgo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos dentro de um condomínio, isolado, passando aqui, parece até um rio, se eu falar que é uma calçada, ninguém acredita. Vocês podem observar, isso aqui era uma piscina, lá embaixo tem as casas, ali alguns carros ali submersos, e aproximar um pouco, olha a situação desse povo aqui, gente, meu Deus do céu. Aqui dentro é onde os moradores aqui desse condomínio fizeram aqui um local aqui para poder fazer comida, eles se abrigarem, vocês podem observar ali na porta, passando tudo com muita velocidade, água invadindo aqui a sala onde a gente está, a equipe da TVC está aqui, a gente está nos preparando para entrar ao vivo, não conseguimos por conta da chuva, por conta dessa enxurrada que tem descido aqui. Aí está o nosso repórter ali, o Mauro. Olha, só vocês vendo, a situação está crítica, está difícil, e a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, porque não sabe o que pode acontecer. Essa é a TVC mostrando para vocês aí. E aí E aí E aí E aí Tchau.